Apague a luz e feche a porta Quero apenas você Quero perder em você Quero ao seu lado estar Me deixe tentar Não quero te deixar Coração bate As mãos tremem E por minhas mãos o tempo corre Eu sinto a dor A lágrima começa a escorrer Se eu tivesse outra chance pra dizer Eu faria o tempo voltar E eu serei seu amor Sua voz Sua razão pra viver Seu amor é o que eu sempre sonhei Momentos que eu nunca esquecerei Desligue a luz Não abra mais a porta da lembrança Não quero ser lembrado Não quero ser visto É o modo em que vivo Quero só te encontrar Indecisa Você está E tenta gritar Mas não é fácil Voltar a crer Uma lágrima começa a escorrer Se eu tivesse outra chance pra tentar Eu faria o tempo voltar E eu serei seu calor Sua voz Sua razão pra viver Seu amor é o que eu sempre sonhei Momentos que eu nunca esquecerei E eu tento gritar Para que possa escutar Pela rua sair Para que possam me ouvir Ver o tempo passa As lembranças Fica a nossa cama Vê que você já não está Veja ao seu redor Quero seu amor Seu amor O que eu sempre sonhei Momentos que eu nunca esquecerei Não acho palavras Eu serei Não acho palavras Eu serei Seu calor Sua voz Sua razão pra viver Seu amor É o que eu sempre sonhei Momentos reais Eu nunca esquecerei Momentos reais Eu nunca esquecerei Não acho palavras 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 Obrigado.